Olá meus amigos, um grande abraço a todos. A Coluna Drone completou 3 mil inscritos e para comemorar tem sorteio na coluna. É motivo de muita honra saber que você está junto com a gente aqui na Coluna Drone. Mais uma vez o nosso agradecimento pessoal por vocês estarem fazendo aqui da Coluna Drone um canal que cresce bastante e principalmente para você que é assíduo aqui do canal, você que deixa o seu like, muito obrigado, você que envia os links aqui das dicas dos drones que a gente mostra aqui no canal através do seu grupo de Whatsapp ou então através aí no Facebook, etc. Para você que colabora aqui com a Coluna Drone, muito obrigado. Pessoal quero agradecer porque nós já fizemos, como já mencionamos, falamos no vídeo anterior, para comemorar 3 mil inscritos aqui da Coluna nós vamos sortear esse dronezinho que nós já fizemos review inclusive dele aqui. É o X13 Explorer, não é nessa cor branca, é na cor do review, mas a caixinha aqui está preparadinha, prontinha para ir para a casa do ganhador, tá certo? E como nós já mostramos como faz, vou deixar aqui o link aqui na descrição desse vídeo, vou deixar o link do sorteio, tá? Não é esse vídeo que vocês estão vendo agora, tá? Esse vídeo é só para anunciar a data que a gente vai sortear, tá bom? Bom, ainda dá tempo de você participar, tá? O sorteio vai ocorrer na quinta-feira, quinta-feira agora, tá? Às 15 horas, horário de Brasília, né? Horário aí de Brasília, tá certo? Então, nós vamos fazer uma live, como já fizemos com todos os outros sorteios, tá bom? Nós vamos fazer uma live para poder divulgar aí o ganhador, tá certo? E para participar do sorteio é bem simples, tá? Você vai entrar nesse link aqui do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, primeiro link aqui, tá bom? E aí vocês simplesmente vão deixar lá uma hashtag, escrever a palavra coluna drone, ou se quiser escrever mais alguma coisa. E também, claro, você tem que ser inscrito aqui no canal. Então, se inscreve no canal, deixa a hashtag coluna drone, a frase que você quiser, tal. E aí você tem que morar aqui no Brasil, tá? E aí a gente vai estar enviando para você aí na sua casa, né? A gente vai entrar em contato com você. Vamos enviar para a sua casa esse drone bem legal, tá ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Eu vou deixar também aqui na descrição o regulamento aqui das condições aqui do nosso sorteio. Bem tranquilo, tá bom? Então, deixado então, pessoal, vamos deixar marcado? Na quinta-feira agora, tá? Quinta-feira agora, nós vamos deixar... Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, uma live, às 15 horas, horário aí de Brasília. A gente vai estar sorteando o X13 Explorer. E, ó, participe. Envie o vídeo que a gente está deixando aqui na descrição. Envie esse vídeo para quem você gosta, para quem, de repente, você está sabendo que está interessado em ganhar um drone, de ter um drone, acha legal e tal. Envie esse link aqui através do seu WhatsApp, através do seu Facebook. Marca a pessoa para que ela possa também concorrer. Porque esse aqui é apenas mais um de muitos outros sorteios que nós vamos fazer, como também nós já fizemos aqui na coluna, tá certo? Então, aproveita. Está chegando aí o final do ano. Olha que brinquedo bem legal para você dar de presente. Ou então, para você mesmo, né? Você se auto-presentear. Então, quinta-feira agora, 15 horas, horário de Brasília. Sorteio do X13 Explorer aqui na coluna. Se você ainda não é inscrito aqui na coluna, se inscreva agora. Não perca tempo. E também participe. Vai ser muito legal contar com vocês aqui no sorteio, tá certo? A gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Um abraço a todos.